Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar um assunto que eu não conheço muito, então eu vou chamar a advogada Cátia Almeida, ela é parceira e membro do canal Kiss na Europa e ela é especialista na parte de imigração, processos de cidadania e processos de aquisição de imóveis aqui em Portugal. Eu tenho certeza que ela vai ajudar muito a sanar dúvidas que você pode ter em relação à questão do AIMA, manifestação de interesse e taxas em relação ao processo, ok? Félio, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para falar aqui no seu canal das maiores dúvidas dos imigrantes aqui em Portugal, então eu quero trazer esclarecimento de uma forma clara e objetiva para os seus seguidores, tá bom? Bom, hoje o tema que eu quero falar é sobre um e-mail que a AIMA está encaminhando para as pessoas que apresentaram a sua manifestação de interesse até 30 de abril de 2023. Esse e-mail é para o pagamento de uma taxa, né? Uma taxa que, aliás, sempre foi cobrada, só que essa taxa era cobrada presencialmente, né? E a AIMA está fazendo o quê? Antecipando a cobrança dessa taxa para depois do pagamento, aí sim você vai receber um outro e-mail como proposta de agendamento para a sua entrevista, tá certo? Bom, vamos lá, eu vou explicar tudo direitinho, de uma forma mais clara possível, tá bom? Para que não fique toda essa confusão que está nas redes, vamos lá. Então sim, esse e-mail, a dúvida de muitas pessoas tem é se esse e-mail é verídico ou não, então sim, esse e-mail é verídico, a AIMA está encaminhando sim um e-mail para as pessoas, tá bom? Com um link para pagamento. Qual a primeira observação que eu faço? Na hora que você receber este e-mail, verifique se este link está sendo encaminhado para o site da AIMA, tá bom? O site da AIMA é o services.aima.gov.pt. E lá, sim, vai ser gerado uma guia de pagamento, tá? Para você fazer esse pagamento e então depois prosseguir com o processo de manifestação de interesse. Principais dúvidas, tá bom? O que surgiu também, gente, foi sobre o valor. Vamos deixar aqui bem claro. Para as pessoas que estão dentro do acordo da Cplp, e isso inclui o Brasil, Angola, Moçambique, tá bom? Essas pessoas vão continuar pagando o valor de 56,80 euros, tá bom? As outras pessoas que estão fora do acordo da Cplp vão pagar 397,90 cêntimos. E assim, existe muita confusão, gente, porque assim, sempre houve esse pagamento, tá bom? Aí pergunta-se, houve aumento na taxa? Não, a taxa é a mesma. Desde a portaria 307 de 2023, do dia 13 de outubro, tá bom? Então, a AIMA não houve esse aumento, isso ainda tinha o mesmo valor que era cobrado pelo CEF. Continuou o mesmo valor, tá bom? Ainda, inclusive, não houve reajuste nesse sentido. Depois disso, né? Depois que você recebe esse meio, a AIMA te dá o prazo de 10 dias para o pagamento dessa taxa. Perguntas que me fizeram bastante. E se eu não pagar? Se você não pagar, o seu processo pode sim ser extinto. Seu pedido de manifestação de interesse, aí você tem que começar do zero tudo novamente, tá? Então, assim, essa, na verdade, é a minha maior preocupação, né? Para as pessoas que não receberam o e-mail, não que não receberam o e-mail, tá? Mas que receberam este e-mail, mas não tiveram oportunidade de abrir, de responder, de fazer o pagamento, tá bom? Então, isso ainda será uma novela aí para os próximos capítulos, para a gente ver o que efetivamente a AIMA vai tomar de decisão para as pessoas que não conseguiram efetuar o pagamento dentro do prazo, tá? Porque essa questão de eles não considerarem o andamento, dar a continuidade da manifestação de interesse mesmo sem recebimento, eles são pautados em lei, tá bom? Tem o Código de Procedimento Administrativo, artigo 183, que fala o procedimento extingue-se pela falta de pagamento, tá bom, gente? Então, se não houver esse pagamento, pode sim aí extinguir o procedimento de pedido de manifestação de interesse. Como sempre, podem existir pessoas que queiram se aproveitar dessa situação e mandar um link falso para essas pessoas, tá bom? A primeira situação que você tem que perceber é se, quando você recebe esse e-mail, esse link que está no e-mail é direcionado para o site da AIMA, tá, gente? Se o processo de manifestação de interesse poderia ser extinto, se não houver o pagamento, então sim, pode. O meu conselho é sempre pague, gente, pague, pague, porque assim, já está tendo uma demora gigantesca, as pessoas precisam se regularizar. Não esqueça que após o agendamento, porém, antes de você ir para o agendamento, você vai receber um link para enviar os seus documentos atualizados. Antecedentes criminais atualizados, então tire um novo e encaminhe um atualizado. Passaporte, comprovante de entrada aqui em Portugal. Meios de subsistência, né? E aí você, dependendo da situação, você também pode apresentar o seu contrato de trabalho ou a sua atividade, que você abriu a atividade. NIS, NIF e UTENTE, tá bom? Tudo isso, gente, assim, então vamos deixar uma coisa assim clara. O objetivo da AIMA, eu acredito nisso, né? Meu coraçãozinho acredita nisso. Que é, sim, acelerar os períodos de manifestação. Então, o trabalho que o agente, o atendente, o funcionário da AIMA faria lá presencialmente, está nesse momento tentando antecipar essas questões. Por isso que eles estão pedindo, faça o pagamento, a AIMA faz o agendamento, entre esse meio tempo você vai receber o link para encaminhar já a documentação com o objetivo de chegá-la no dia, ser um processo mais célebre e, com isso, atender o maior número de pessoas, tá certo? De verdade, de verdade, também vem no e-mail onde a AIMA diz ou o atente receberá uma proposta de agendamento nos próximos 20 dias úteis, né? Com a indicação de data, hora e local, depois de ter efetuado o pagamento. Eu também, essa é uma preocupação que a gente vai precisar ver com o tempo se isso efetivamente vai acontecer, mas eu não acredito que todas as pessoas conseguirão receber esse e-mail exatamente dentro desses 20 dias úteis com as datas, tá bom, gente? Eu fico por aqui, espero ter esclarecido um pouquinho dessa confusão toda, né, que está acontecendo sobre esse pagamento de taxa, é devido, não é devido. Pode fazer isso, gente? Ela não só pode, como já fez, e as pessoas estão, sim, aderindo, estão fazendo os pagamentos. Ainda não deu ainda tempo das pessoas receberem o agendamento, né, porque ainda está dentro do prazo de 10 dias, mas em breve a gente vai ter mais notícias sobre isso, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço pra vocês, espero ter esclarecido algumas dúvidas, tá? E fico à disposição também, pra quem quiser me conhecer um pouquinho mais, no meu Instagram, é doutora abreviado DRA Katia Almeida, tá? E a gente se lhe lá. Um beijo grande, fiquem com Deus. Ok, Katia, muito obrigado pela sua participação aqui no canal, Espero que você continue contribuindo muito aqui conosco, e toda vez que nós tivermos algum assunto que envolva questões jurídicas, questões em relação à migração pra Portugal, eu espero poder chamar você pra ajudar a sanar dúvidas que as pessoas têm aqui em Portugal. Valeu, pessoal! Não se esqueça de fazer inscrição no canal, porque se você não fizer inscrição, provavelmente nunca mais você vai me ver. Se gostou do vídeo, deixa o like também. Se você quiser participar da nossa comunidade, se torne membro do canal. É uma comunidade muito bacana, muito legal, que inclusive a Katia é uma das participantes. Ok, pessoal? Vou deixar aqui agora a sugestão de dois outros vídeos sobre morar aqui em Portugal. Valeu, pessoal! Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!